O assunto que nós vamos abordar tem a ver com o chamado Sul Global. Algumas têm dificuldades, eu também tenho dificuldades, sei pelo que eu conheço do Dorival Daniel, de definir exatamente o que é o Sul Global, mas enfim, vamos usar a denominação aqui para a gente poder falar de eleições em três dos principais países que normalmente são atribuídos a essa sigla, Sul Global. São países de considerável peso nos mercados emergentes. Cada um num lugar do planeta, África do Sul, México e Índia. São eleições muito importantes, decisivas do ponto de vista doméstico de cada um desses integrantes do Sul Global, mas também que cara que esse Sul Global ganha com esses pleitos. A economia, a violência, são problemas comuns entre os emergentes e elas podem ser, talvez, fatores decisivos nas eleições das quais nós vamos falar agora. Confira. A gigantesca eleição da Índia, país mais populoso do mundo, já dura semanas. O resultado deve ser divulgado no dia 4. O partido do atual primeiro-ministro, Narendra Modi, deve conquistar a maioria das cadeiras da Câmara Baixa do Parlamento Indiano. O premier aposta no nacionalismo hindu para conseguir seu terceiro mandato consecutivo, à frente de um país profundamente religioso. observadores e críticos também chamam a atenção para um discurso cada vez mais anti-muçulmano de Modi. Mas o país vive um momento de impulso econômico. No ano passado, a Índia assaltou quatro posições, superou o Reino Unido e se tornou a quinta maior economia do mundo, reforçando a popularidade do atual primeiro-ministro. Na África do Sul, um cenário oposto. O país foi às urnas nesta quarta-feira nas eleições que prometem ser as mais acirradas das últimas três décadas. Liderado pelo atual presidente do país, Sírio Ramaphosa, o partido ANC pode perder, pela primeira vez em três décadas, a maioria absoluta das cadeiras numa eleição legislativa. O que forçaria a sigla de Nelson Mandela, que livrou o país do apartheid, a negociar uma coalizão para permanecer no poder. Distante dos tempos do governo racista, os sul-africanos negros, cerca de 80% da população, se ressentem de décadas de promessas de melhorias, enquanto até hoje vivem na ponta mais extrema da pobreza. O partido do atual presidente também enfrenta o desgaste causado por escândalos de corrupção e uma economia em crise. Com 60 milhões de habitantes, o país tem a maior desigualdade de renda do mundo e um terço da força de trabalho desempregada. No México, há poucos dias da eleição presidencial deste domingo, as pesquisas indicam o que como favorita à ex-ministra e ex-chefe de governo da Cidade do México, Cláudia Sheinbaum. De perfil introvertido, a esquerdista é a candidata do popular presidente André Manuel López Obrador, que deixa a presidência com mais de 60% de aprovação num país que não permite reeleições. A popularidade de Obrador em meio aos 127 milhões de habitantes vem de políticas voltadas aos mais pobres, como o aumento real do salário mínimo, benefícios sociais e um duro discurso contra as elites. Capital político que supera até mesmo a profunda crise de segurança no México, com o avanço dos cartéis dominando territórios. O atual processo eleitoral é o mais violento já registrado, com 34 candidatos ou pré-candidatos assassinados ao longo dos últimos 12 meses. Alberto Pfeiffer, começando por você. Todo mundo que lida com relações internacionais sabe dos graves perigos da famosa análise comparativa, quando a gente começa a não comparar laranja com laranja ou banana com banana, mas começa a colocar no mesmo cesto coisas que não caberiam ali. E é difícil, de fato, a gente encontrar um denominador comum para países tão distantes entre si, com economias performando de maneiras tão diversas como estão, quando eu falo de México, África do Sul e Índia. Mas os três têm um peso muito grande nessa instância, não sei como você gostaria de chamar, nessa esfera, nessa formulação de um grupo de países que não se encontram claramente alinhados com os blocos tradicionais na ordem mundial. O que essas eleições dizem para você? Bom, eu considero que é arriscado nós juntarmos países que são tão diferentes e usarmos esse rótulo do Sul global. Ele não define nada, como você bem frisou no começo da apresentação, e mais do que tudo indica países que não estão plenamente alinhados. Isso talvez nos remeta àquele movimento dos não alinhados, ao grupo do 77, algo que fazia algum sentido durante o período da Guerra Fria, mas hoje não faz sentido algum. Nós temos aí três países muito diferentes. A Índia, que tem um desempenho econômico muito bom. O partido do atual primeiro-ministro Narendra Modi, o BJP, o partido do povo indiano, conseguindo levar a Índia a um caminho de prosperidade, apesar de um combate entre hindus e muçulmanos, também, de certa maneira, animado pelo próprio Narendra Modi. De outra parte, nós temos a África do Sul, que é uma das principais economias da África, se não a principal, mas que enveredou, a partir da presidência de Jacob Zuma, num período de extrema corrupção, degradação moral, violência, inseguridade, e não conseguiu ainda encontrar uma agenda de prosperidade que dote a sua população mais necessitada, principalmente a grande maioria negra, das oportunidades de renda que foram prometidas pelo partido, hoje hegemônico, mas contestado agora, o partido do Congresso Africano, ANC, de Nelson Mandela e seus legatários. Cyril Ramaphosa, o atual presidente, tem tentado restabelecer alguma racionalidade ao governo sul-africano, mas não com êxito suficiente. E, de outra parte, temos o México, em que o Morena, que é o partido do atual presidente López Obrador, adotou políticas bastante populistas, de tentar diminuir as desigualdades, mas deixando o México numa situação de marasmo econômico e de aumento da criminalidade, da violência, do narcotráfico. É muito provável que seja vencedora a candidata Cláudia Sheinbaum, que foi prefeita da cidade do México, é de um perfil não tão, como se pode dizer, não tão carismático quanto o de López Obrador, é mais uma tecnocrata, e é nesse sentido que existem expectativas de que ela adote uma agenda mais racional e que retome uma possibilidade que está diante do México, que é nesse processo de near-shoring, de friendly-shoring, de alocar investimentos que vêm da China, que vêm de países nos quais não há tanta confiabilidade, para fornecerem ao mercado norte-americano. Então, eu creio que são três processos democráticos bastante importantes, mas ao mesmo tempo desconectados no sentido de representarem algo no seu conjunto. Eu quero só salientar que nós tivemos uma eleição muito importante na Indonésia recentemente, a Indonésia também é um grande país emergente, e a Indonésia hoje tem um projeto muito firme de acessão ao CDE, e talvez esteja aí uma chave para se entender qual é o novo posicionamento dos países emergentes, se eles vão por uma linha mais liberal para o mercado, ou para uma linha mais autoritária populista, e aí que está o X da questão. Nós estamos falando de escolhas, das respectivas inserções internacionais, aí cai para nós a questão, Lourival. Nós estamos refratários a entrar no CDE, nós consideramos, do ponto de vista da nossa atual diplomacia que o Brasil teria, na visão dos atuais formuladores da política externa brasileira, que teríamos melhores oportunidades junto aos BRICS, está ali a Índia, está ali a África do Sul, e o México a gente olha como uma coisa meio estranha, porque, como dizem os mexicanos, estão muito longe de Deus e muito próximos dos Estados Unidos. Agora, quando a gente olha essas buscas de cada um desses países, pelo seu lugar nessa ordem internacional que está se formando, o que é que você enxerga? Eu enxergo uma forte ameaça para a democracia. Nos três países, a democracia está se deteriorando. O Andrés Manuel López Obrador militarizou o México. Ele entregou a gestão de 15 estatais para os militares. Ele criou 246 cargos para os militares, funções, há mais do que havia 15 anos atrás. Ele entregou boa parte do orçamento público para os militares mexicanos. E isso entregou os dois aeroportos, uma nova companhia aérea, uma nova linha de trem chamada Maia, Ferrovia Maia, tudo isso para a gestão dos militares. Isso é inédito na história recente do México. Sob o PRI, o México tinha um poder civil por sobre os militares. Mas não houve no México o que aconteceu nos outros países latino-americanos, que foram ditaduras militares. Isso é uma novidade. Na Índia, a ameaça é a democracia multireligiosa. O partido Bharata Janata, que é o partido do povo indiano, é um partido racista. E o primeiro-ministro, ele está, assim como quando ele era governador de Guajarati, hoje nessa campanha ele assumiu todo o lado racista, anti-muçulmano dele, explicitou isso. O governador, que é o maior aliado dele, governador de Guajarati, chama os muçulmanos de animais. E o próprio Modi, nessa campanha, ele tem dito que, ao acusar o partido do Congresso, ele diz que é um partido da jihad, ele instituiu uma série de leis contra os muçulmanos, retirando direitos de cidadania dos muçulmanos, questionando a origem indiana dos muçulmanos que se tornaram cidadãos de segunda classe, não podem consumir mais comida, carne bovina, como havia uma grande tolerância em relação a isso. Não pode haver casamentos entre interreligiosos mais. Eles chamam os muçulmanos de infiltrados, dizem que eles têm famílias grandes demais e que ameaçam a identidade da Índia. Com relação à África do Sul, o partido do Congresso Nacional Africano, ele enfrenta o maior desafio em 30 anos. É uma eleição com um grande comparecimento, porque há um grande descontentamento com esse partido por causa da corrupção. O próprio Círio Ramaphosa, que é um bilionário, um homem muito rico, mas inclusive por méritos próprios, ele foi muito bem sucedido. Ele era um sindicalista, mas que se tornou um empresário, claro, aproveitou muito o poder do sindicalismo, mas ele acabou se envolvendo em escândalos, foram roubados da casa dele joias e objetos de grande valor. Houve um questionamento da origem disso e ele acabou sendo absolvido por um comitê de ética do próprio partido, que é um partido que domina a África do Sul. É uma eleição indireta, embora seja um sistema presidencialista, é o parlamento que elege o presidente. E a Aliança Democrática, que é a principal força de oposição, tenta ameaçar, desafiar esse partido, mas é um partido que tem um domínio, inclusive étnico, muito grande, com base nos zulus, nos costas, e que vai continuar no poder. Mas há um grande descontentamento com a maioria da população sul-africana, que considera que o apartheid econômico continua intacto. Daniel, para encerrar, o Sul Global é uma ambição brasileira, mal ou bem formulada no sentido de objetivo declarado, do Brasil ser uma espécie de um condutor desse grupo que nós tivemos grande dificuldade na nossa hora em definir, afinal de contas, a formada por quem. Isso prevalece? Sim, William. E, obviamente, o Brasil está acompanhando com muita atenção esses processos eleitorais, mas eu destacaria principalmente no México. No México porque, do ponto de vista da diplomacia brasileira, a relação com o México é importante, embora sempre muito morna e aquém das suas possibilidades, são as duas maiores democracias aqui da América Latina, as duas maiores economias e, no entanto, um potencial de comércio muito pouco explorado. Agora, desde que Lula iniciou seu terceiro mandato, a América Latina tornou-se uma região mais hostil para as pretensões da diplomacia brasileira, com Javier Milley chegando na Argentina, Lula não se falou até hoje com Javier Milley, você tem alguns outros países aqui na América do Sul, Equador, por exemplo, em que foi eleito um candidato de direito ou de centro-direita com pouca relação com o governo brasileiro. E aí o México entra na equação de forma importante. Cláudia Schembaugh, obviamente, não tem o mesmo carisma e não tem a mesma trajetória política de Ando e destaca-se aí, muito mal comparando, olha, péssima comparação, mas é possível de fazer. Cláudia Schembaugh é uma tecnocrata que lembra um pouco Dilma Rousseff perto de um presidente ultra popular como Lula no passado, que é o Ando. Agora, tem um novo mecanismo no México, que é a possibilidade de um referendo de metade de mandato, em que se ela não estiver bem e ando continuando popular, ele próprio pode encurtar o mandato da sua sucessora e afilhada. Isso muda alguma coisa em como o Brasil se insere internacionalmente, Alberto? Porque eu tenho um minuto ainda para a gente acabar e se você puder ser conciso, eu agradeço. Não muda nada. A Índia, sob moda, continua com a mesma política, ou mais acerrada a sua política de se tornar uma potência global, com forte influência regional, um país cada vez mais autônomo economicamente, se desgarrando da China, mas mantendo parcerias táticas. A África do Sul, um país que não encontrou o seu caminho nem democrático, nem econômico, nem social ainda. E o México, o López Obrador, poderia ter sido um parceiro de Lula, numa América Latina que tem outros governos de esquerda novos, na Colômbia, no Chile, mas não se logrou fazer um arco virtuoso para que uma agenda de interesse desses países fosse implementada. Para o Brasil não muda nada. O Brasil não encontrou seu rumo ainda, nem no mundo e nem na região. Esperamos que haja uma reconsideração da nossa inserção internacional e principalmente da nossa inserção regional, já que estamos perdendo espaço no mundo e na América do Sul e na América Latina.